Pensa numa mistura perigosa, homem, branco, conservador, põe qualquer bomba acômica no chinelo. 279 por 502, mergulho de 3619. Tem um sentido muito estranho, sabe? Depois que eu comecei a mergulhar nessa pesquisa. Você tá muito triste? Um pouco. É normal, né? Minha cota é despedida nessa vida já deu. E o que você veio fazer aqui, René? Eu vim te buscar. Me buscar? Vocês não sacaram mesmo que o mundo mudou, né? Não há gaiola que conforte o bom canto dos pássaros. E por isso grito... Tem alguém aí! Você não vai parar, não? Como é que para de pesquisar? Tu existe. Desejo acreditar que sim. E isso também me basta. Na luz, tu tá no princípio de tudo, né? Lembra no dia maternidade que Simone nasceu? 4103. Focando na cama que eu tava deitada. Preciso que tu me faça um vídeo. Que depois eu te explico. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto